Opa! Tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um Vlogzera no Rodeio Hoje tive que chegar da faculdade e ir direto pro Rodeio Tá vendo, né? Nós estudo, nós é uma cowgirl estudiosa Então, tô chegando agora na hora do show É quase uma hora da manhã e nós estamos aqui chegando Mas o que... O importante é que tá chegando Que nós chegou Nossa, porra! Eu rio que nós caí Mas olha, gente, faz tanto tempo que eu não faço um Vlog pra vocês Que eu tava até com saudade Bom, gente, o bom é que nós chegou aqui O show ainda não começou, então acabou de chegar aqui E aí? Uhul! Olha a nossa make de hoje Olha isso! Tem mais signo do que make Mas tudo bem, é o Foro Sharp Vou mostrar o look nosso, tá? Adivinha onde nós estamos? A gente gosta! Se eu não for num brinquedo do Rodeio, não é eu Não é ela não, viu? Se não for, tá com febre É, verdade Nou. E aí Ah! 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 Oh! Foda! Ah, caralho! Pega, Ju! Eu morro! Não! Uh! 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 Não! Viva! Estimulando sempre Pega, Ju! Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse é o amor que me lembrou O amor que eu me senti me enterou Você já vai Aô, tudo bem com vocês? É, eu vou de novo Aô, tudo bem com vocês? Gente, vamos para a segunda parte desse vídeo Estamos nos arrumando no banheiro da faculdade Bem plenas, tá? Nós vamos mostrar a maquiagem que nós vamos fazer Está um pouquinho escuro, porque eu esqueci a luz Então, mas eu espero que eu dê para vocês verem, olha Ah, posso enxergar pertinho assim, não? Não, vocês assustam, mas dá certo Mas a gente vai mostrar um pouquinho da nossa maquiagem Hoje que maquiagem você vai fazer? Não sei A minha é só de um sol também Mas vamos começar Bora lá Nós temos pouco tempo também, né? Já já nós paramos de falar de família Então, gente Vamos lá Esse daqui é um tutorial Em duas duplas Para o rodeio Ai, ai Então, enquanto estamos aqui fazendo A nossa maquiagem Vamos falar dicas de sobrevivência Muita sobrevivência No rodeio A Letícia tem uma sobre brinquedos Gente, nunca vamos no samba Vamos jogar uma batoma para vocês Você tem que saber o samba que você vai Olha para isso Nunca vamos no samba Quando vocês forem E o chapéu sai da cabeça Vocês não vão de chapéu Tá vendo, né? Nunca ir de chapéu nos brinquedos Dependendo do brinquedo também Não vai com os cílios Os cílios voam Os cílios voam Ai tem que ir embora Porque está sem cílios Ai, quando você vai ver Você está só com um lado O outro foi parar lá Você já está lá na arena Ela joga pulando com os boi Como que é aquela dica mesmo Para quem gosta de beber uma? Do SAMU? Ó, gente, é o seguinte É assim É assim, ó Se você estiver perdido Num rodeio grande Que nem eu Já me perdi lá na Espolandrina Imagina Ótimo lugar para se perder, tá? Então é assim Se você se perdeu Se você se perdeu Que obviamente Se você estiver bêbado Você vai se perder Procure o SAMU Se você não tiver condições De chegar lá no SAMU Deita no chão Que o SAMU te acha O SAMU acha assim? É E se você estiver no SAMU O primeiro lugar Que o povo vai te procurar É o SAMU É lá no SAMU Então o SAMU É a resposta Para todas as perguntas Entendeu? O que mais? Você tem mais alguma dica De sobrevivência aí? Deixa eu ver Ai, foge do ex Viu ele? Passa do outro lado, gente Vocês catam a esponjinha Aqui assim, ó Porque ele não vai ficar assim, né? Linda, maravilha É a dica do só Vocês dão uma batidinha Aqui assim, ó Pra você fugir É aquela dica do só Só corre Ótimo Vai ficar falando aqui O dia inteiro Então Imagina Eu vou mostrar pra vocês Depois que nós ficarmos prontos Porque nós também não estamos Com os tempos contados É 18 Eu falei que nós ia voltar Lindas e maravilhosas Não dá pra ver Que nós estamos andando Porque nós estamos perdendo ônibus Já que daqui a pouco O busão está saindo E nós estamos aqui Meu Deus Estamos correndo Gente, não tem quase nenhum ônibus Aqui mais Só tem o nosso Ah, não Tem um dos outros lados lá também Nós estamos correndo Para pegar o busão Valeu Já nós chega Meu Deus do céu Hoje o rolê vai ser louco Louco Que foco Meu Deus E ainda tem Chegar em Rancharia E ir para o João Ramalho ainda O bom que o João Ramalho É do lado de Rancharia Então Mais perto que os descritos Sim Hoje como a gente está chegando Tarde no rodeio Não dá nem para me mostrar A estrutura para vocês Mas No próximo vídeo Que é o do Da parte 2 Do vlog Do rodeio Eu vou mostrar Parte 3 É Essa é a parte 2 É, que deu né Eu vou mostrar tudinho Para vocês Tá bom A estrutura do rodeio E tudo mais Gente Acabamos de chegar a Rancharia Então partindo para onde E ela mexe Muita É E aí Aqui é uma E aí Japão Daqui uns 15 minutos Antes de deixar Trer lá em Caramalho Enfim Aqui nós é Nós é Do lado de fundo Se quiser chegar antes é só falar! Cheguei no Rodei, já estamos aqui Como eu disse, amanhã eu mostro a estrutura para vocês Cheguei aqui e já começou tudo então Estamos aqui, estamos aqui no povo A Edita Vamos! 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 Estamos aqui já, menino! E aí eu vou mostrando para vocês o que está acontecendo aqui dentro desse Rodeio Eu não falei para vocês, mas o show do Rio de Janeiro é que sou de voz Muito bom, muito bom, muito bom Mais uma não Eu já tinha ido, muito bom Eu já tinha ido na sua vez Muito bom, muito bom Eu já volto Eu já estou aqui Eu já estou aqui, meu nome é roteio Eu já estou aqui, gente É muito bom Eu já estou aqui, gente Eu já estou aqui, gente Eu já estou aqui, gente E eu vou te dar de novo, e eu vou te dar de novo, e eu vou te dar de novo.